Previsão do tempo na TV Bom Dia, oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Uma massa de ar seco atua sobre o sul do Brasil nesta quarta-feira e o frio da madrugada diminui sobre a região. Tanto que não há mais previsão de geada em grande parte dos estados, mas ela ainda pode ocorrer nas cidades mais altas das Serras Gaúcha e Catarinense. A previsão de névoa e de nevoeiro para as capitais Porto Alegre e Curitiba, mas depois ela se dissipa, o sol aparece forte e as temperaturas entram em elevação ao longo da tarde. Em Porto Alegre, a mínima é de 10 graus, mínima de 10 graus também em Curitiba, a máxima é de 24 graus em Florianópolis e de 23 graus em Porto Alegre. Previsão do tempo na TV Bom Dia, oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis.